E por aqui o Agricultura BR fala do estado do Mato Grosso agora, vamos saber como é que vem o desenvolvimento da colheita do milho. Mato Grosso praticamente já colheu tudo, tem uma pequena parcela de milho ainda para ser colhida. Mato Grosso não teve problemas climáticos, ao contrário dos demais grandes estados produtores de milho em segunda safra, como Paraná, que teve grandes problemas, Mato Grosso do Sul também grandes problemas na segunda safra e Goiás, que pode-se dizer que também os problemas não foram fáceis não. Mas Mato Grosso está praticamente concluso, vamos ver os dados do IMEA, Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, que mostra o desempenho da colheita de milho em segunda safra no estado de Mato Grosso. Veja só que a colheita até o dia 17 de agosto totalizava 98,9%, é praticamente igual, a diferença aqui é visual em relação ao que acontecia no ano passado, quando a colheita atingiu 99,6%, chega aí menos de um ponto percentual de diferença. A média dos últimos cinco anos é de 97,8%, portanto, bom desempenho em relação à colheita no estado do Mato Grosso. A retirada do cereal já foi finalizada no norte do estado, passa de 99% na área cultivada no médio norte, nordeste e oeste. O sudoeste é onde a colheita está mais atrasada em relação às demais regiões, tem 95,35% de acordo com o IMEA no sudeste do Mato Grosso, é a única região que está um pouquinho mais atrasada, mas no geral, bom desempenho, colheita no Mato Grosso veio como aconteceu no ano passado e também nos últimos cinco anos. Vamos saber agora de como que fica a previsão do tempo para esse finalzinho de colheita no Mato Grosso. Mato Grosso é um estado muito grande, um dos maiores estados da federação e tem ali umas regiões, sub-regiões dentro do estado que determinam a questão climática e também trazem ali uma pressão sobre quem está plantando, quem está colhendo. Para falar a respeito do clima, nós vamos até São Paulo agora, até a sede da Somar Meteorologia. A Juliana Rezende já está aqui comigo. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Mato Grosso está terminando essa colheita de milho, mais uma grande safra. Mato Grosso vem com um bom desempenho. Como é que fica o clima para esse final de colheita? Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, pois é, agora a partir desse finalzinho de colheita, ainda em andamento no estado do Mato Grosso, a expectativa é de um cenário otimista. O tempo seco já vem predominando na maior parte do estado. Algumas áreas já não recebem chuva significativa para a pecuária há mais de quatro meses. E é justamente esse cenário que veio favorecendo esse ganho de ritmo em relação às atividades no campo no estado do Mato Grosso. Agora, ao longo dos últimos períodos, então, por conta desse tempo mais seco, a umidade do sol caiu bastante. E para os próximos dias, não tem previsão de chuva ainda. Até o dia 26 de agosto, tempo seco predominando no estado do Mato Grosso. E esse tempo seco persistindo acaba garantindo temperaturas bastante elevadas, especialmente na parte da tarde. As máximas alcançam facilmente 38, 39 graus ao longo já dos próximos dias. A partir da próxima semana, esse tempo seco não dá trégua ainda. Então, não vamos ter áreas de instabilidades atuando na região. É a massa de ar mais seco que atua, acaba garantindo mais uma semana ensolarada e bastante quente. As temperaturas seguem altas, em torno de 36 a 37 graus, entre o dia 27 até o dia 31 de agosto. Já nos primeiros dias do mês de setembro, ainda não tem previsão de chuva. A temperatura vai seguir bastante elevada durante as tardes. Então, Fabiano, no decorrer das próximas semanas, até pelo menos a primeira semana do mês de setembro, nada de chuva no estado do Mato Grosso. A expectativa é de semanas com tempo firme, ensolarado e também com temperatura bastante elevada. Essa condição também acaba garantindo diminuição dos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas horas de maior aquecimento do dia. Então, durante as próximas semanas, o cenário vai seguir otimista para os produtores que ainda estão em fase de finalização em relação à colheita do milho segundo a safra na região. Então, vamos lá. Então, vamos lá.